Ele participou de uma live lá, eu vevei o Luiz Antônio, né, e o Mário Jorge lá de... E a gente falava muito do Matheus Gonçalves, né, que o Matheus Gonçalves é um absurdo, realmente, eu acho um moleque, pô, acima da média. E o Mário falou assim, calma aí, tem um garoto vindo aí? Que vocês vão escutar, pô, eu já conhecia, mas eu vou pra galera lá, pô, que vocês vão escutar muito o nome dele aí. Você lembra quem era? Lohan. Esse moleque é fenômeno. Moleque joga fácil. Lohan, cara, aí, assim, potencial muito, muito alto, níveis de força parecido com os do França, quando eu era sub-17, assim, e muito talentoso, cara, muito talentoso, assim, uma coisa pra mim assustadora, porque chegou no clube já com 13, 14 anos, oriundo do Madureira, e do sub-15 pra cá ele começou a desabrochar. 16, ele já jogava comigo no sub-17, eu começo a temporada com ele, era a geração 2005, eu começo com ele no banco, e quando a gente vai colocando assim, eu falo, ah, já não pode mais sair. Na terceira rodada, eu já falo, ah, já não pode mais sair, esse moleque tem que estar aí, pô. Categoria de cima tem que mandar, pô. É, ele, pô, deixa ele aí. E quando eu vou pro sub-20, manda o garoto subir aí. Já leva ele contigo, irmão. É, porque levam todo mundo pro profissional, né? É. Leva o Matheus, Vitor Hugo, França, os caras já ficam todos efetivados no profissional, abriu a vaga pra ele jogar, então ele encaixou numa engrenagem que já tava funcionando bem, ele decolou. E esse movimento afeta, né? O teu trabalho, essa movimentação, o cara tá contigo aí, sobe profissional, aí acaba ficando, essa movimentação, até aquilo que a gente tava falando de resultado, né? Isso aí afeta diretamente no teu resultado ali, de ser campeão e tudo mais. É, pode-se dizer que sim. E, pô, tu tá trabalhando com um grupo ali, aí cinco sobem para o profissional, o que é natural, né? Isso aí acontece, tanto é que se você citou do sub-17 pro sub-20, isso também acontece. Não é uma particularidade do sub-20 profissional. Mas isso afeta diretamente no seu trabalho, no grupo que você tá trabalhando ali, já vem novos jogadores. Teve algum ano que o Flamengo, eu acho que foi o da pandemia, que tava todo mundo afastado, teve que subir um monte de garotos, eu acho que tinha uma competição sub-20 também, se eu não me engano, e o Flamengo teve que usar praticamente o sub-17. Teve alguma situação dessa. Ah, isso sempre acontece. E aí acabou afetando, né? O Flamengo jogou a Copa São Paulo com o time mais novo, né? O estadual, o estadual, acho que foi isso, que o Flamengo fez o início do estadual ali, com uma garotada do sub-20, até mesmo com o Mário, e foi disputar, acho que foi a Copa São Paulo, se não me engano. Acho que foi com o Maurício, foi com o Maurício. Ah, foi isso, foi isso. Aí foi disputar a Copa São Paulo com um jogador de 17 anos, 18 anos, gente. Aí afeta diretamente, né? Porque tinha jogo quase dois dias seguidos. Foi, foi isso mesmo, foi isso mesmo. Alguns moleques viajavam pra cá, pra lá, pra lá. Iam pra lá, pra cá, né? Coitado do garoto também. 18 com o Maurício, por exemplo, eles fizeram isso aí, sei lá, 50% da Copa São Paulo. Jogava a Copa São Paulo, voltava pra Volta Redonda, jogava a Volta Redonda, voltava pra São Paulo. E ganharam a Copa São Paulo. E ganharam a Copa São Paulo. Parecia que o São Paulo nesse jogo aí tinha 12 jogadores em campo. A gente fez um gol com o Endel, com, sei lá, 10 minutos no primeiro tempo. Depois foi um dos maiores, assim... Não, essa do Endel foi contigo ou foi com o Maurício? Não, foi com o Maurício, mas eu tava lá. Foi com o Maurício. Foi no Pacaembu. A do Corinthians foi com o Zé Ricardo, né? A do Corinthians foi com o Zé. Ah, e a da portuguesa? Ernesto Paulo. Ah, porque é tanta... Eu falei que fez alguns finais aí. Sim, sim. Né, cara? Com o Maurício foi mesmo, ainda no comecinho do jogo contra o São Paulo. É, com 10, 12 minutos. Aí mesmo, depois... Eu sei que o Chate tinha uma mais em campo. Não, deixa eu contar aqui. Bom, o time avião do São Paulo também. E aí ficou aquela... A gente defendeu muito, muito, muito e saía pra um contra-ataque. A gente fez um gol muito cedo, né? Imagina, o Pacaembu com, sei lá, 80% de tricolor lá torcendo. A gente só no tobogã aqui. Sei lá, 5 mil pessoas ali. Foi mágico. Foi mágico. É maneiro, né, cara? O do Zé Ricardo, o Corinthians faz 2x0, né? É, rapaz. O Corinthians faz 2x0. Depois ele empata no Matheus Sávio. Cafu, pode ser? Matheus Sávio e Trindade. Trindade de escanteio, é. O Cafu faz o contra-ataque do gol do Matheus Sávio. E depois no pênalti lá, né? Até com o Claudinho. Acho que o Claudinho que perde. Claudinho, Claudinho do Zenit, né? Do Zenit. O Claudinho perde e quem faz o último é o Patrick. Patrick. 9-8. Patrick Lourinho. É. Patrick Canhoto. Mas, pô, isso é muito legal, né? Que fica aí, né, cara? Agora, esse ano, né, Mário? Tu tem uma pergunta aí? Pode continuar, acho que tu vai chegar na minha pergunta. Esse ano, vem também, né? O Brasileiro, Brasil ou Copa do Brasil? Brasileiro. Brasileiro, mas esse talvez tenha sido o mais difícil, né? Ah, total. Por todo, sobe o jogador pra lá, sobe o jogador pra cá, jogador sai emprestado. Tu sobe, tu volta. É, ele saiu no meio do campeonato. Acho que na quinta rodada, na sexta rodada, contra o Inter, por exemplo, eu não fiz o jogo. A gente perde o jogo contra o Inter de manhã e à tarde a gente tava no Maracanã ganhando do Curitiba. Aí eu falo com o Mário assim, Mário, o domingo tu vai estar lá? Ele falou, não, tem jogo contra o Internacional. Aí, é... Fala desse título aí de 2023 aí, cara. Cara, assim, foi bem difícil, bem difícil, porque a categoria Sub-20 tem uma particularidade estranhamente absurda, diferente das outras. Sim, o clube faz uso disso, do Sub-20, pra ter um elenco muito enxuto no profissional e pra promover os meninos da base, entendeu? Então, assim, é o objetivo final. É óbvio que o profissional que tá no Sub-20, no Sub-17, ele quer ter o seu reconhecimento profissional. E o reconhecimento profissional passa por isso também, pro cara conquistar títulos importantes, formar jogadores, enfim. É o nosso papel. E o Sub-20 tem essa particularidade ali no clube, porque os meninos treinam no profissional praticamente todos os dias. O que pode diferenciar é a quantidade de atletas que vai estar lá. Mas todo dia, efetivamente, tem atleta do Sub-20 treinando lá, com eles. Então, esse período do Campeonato Brasileiro, tinha dia que a gente não conseguia treinar. A gente não tinha atividade no Sub-20. A gente tava todos no profissional, treinando com o profissional. E, assim, isso diminui muito a nossa relação, né? O que que eu falo de relação? É o nosso dia-a-dia, é a nossa forma de abordar, é a nossa linguagem, é aquilo que a gente fala, é a confiança naquilo que o atleta tem, é daquilo que você passa pra ele. Você vai perdendo um pouco disso. Você não tá tendo contato com os caras. Então, isso culminou com o jogo contra o Cuiabá, lá na Arena Pantanal. A gente precisava vencer o jogo pra sacramentar a classificação. E depois a gente viria pra cá pra fazer um jogo em casa, pra definir se a gente ia fazer a melhor campanha do geral. Aí a gente faz um a zero com dez minutos, exatamente de um gatilho que a gente tinha criado. A bola que a gente pressiona pro lado direito, o Verton acha o Peterson do lado contrário, o Peterson faz o gol. A gente vai pro intervalo com um a zero e quando a gente entra no vestiário, irmão, um tumulto entre eles, uma gritaria, que eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Com esse grupo que eu trabalhei, minha essência no Flamengo foi trabalhar com essa geração, 2003 e 2004. Trabalhei um pouco com a geração 2002 e o restante com essas duas gerações. Ou eles subiam comigo ou eu encontrava com eles. Era sempre assim. E nesse jogo contra o Cuiabá teve esse começo de tumulto no vestiário. Aí a gente deu uma paz igual a falar. Pô, rapaziada, vamos consertar isso aqui, vamos parar com isso. Acho que a nossa relação é uma coisa que vai ficar, tal, tal. Beleza. Coisa volta, a gente faz três a zero, acaba três a um. E na volta a gente pega o América Mineiro e termina com a melhor campanha. Mas a dificuldade é dos meninos perderem essa relação com a gente. Não da atividade em si que ele vai fazer no profissional. Ele tá treinando da mesma forma. Ele tá treinando, tá fazendo atividade. Tá fazendo o que tem que ser feito lá. Mas a gente perde um pouco desse contato. E isso pode ser prejudicial pro resultado da categoria. Sim. E isso tem que ficar claro pras outras pessoas. Porque a gente ano que vem, por exemplo, a gente vai entrar na competição como atual campeão. A gente entra como atual campeão, vai defender o título e de repente... O time a ser batido. O time a ser batido. Ok, mas nós temos, sei lá, cinco, seis equipes que vão jogar a competição com a geração 2004, 5 e 6. Que ainda não migraram os jogadores para o profissional, que vão estar muito mais equilibrados. E pode ser que a gente não consiga. É óbvio. O Mário já tá jogando a toalha em 2023 de uma coisa que vai acontecer em 2024. Óbvio que não. A gente vai tentar dar o jeito de manter a equipe sendo competidora. Mas eu não vejo como uma coisa que atrapalhe o meu trabalho. É desafiador pra mim. Entendeu? Eu não vejo isso como uma coisa que me atrapalhe. Eu vejo isso como um desafio porque eu vou passar por isso no profissional. Quando chegar no profissional. Eu vou jogar domingo, vou jogar quarta, vou perder jogador na véspera. O jogador vai sentir um aquecimento e seleção e tá fora. Volta machucado. Exatamente. Então eu não vejo isso como um problema pra mim. Eu vejo isso como um estágio pra que eu possa, no próximo momento que eu for assumir uma equipe profissional, eu possa tirar isso de letra. Entendeu? Mas se for pensar no resultado em si, pode sim interferir. Já passa pela tua cabeça quando se tornar o treinador do time profissional? Ainda não? Não tenho pressa. Não tenho pressa. As coisas aconteceram muito rápidas pra mim. Se eu botar, eu tenho 12 anos como treinador de futebol de campo. 12 anos, sub-13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20. São sete categorias em 12 anos. Acho que dá média de um ano, um ano e meio. É rápido mesmo. Cada uma delas. Então, é uma temporada, ainda tem desses 12 anos que eu tô te falando, tem um ano e meio de pandemia. Não vão cair pra 11. Foi só a EAD. Entendeu? Só não, né? Então foi a distância e foi promovido também, né? Foi criada o Sub-20B nesse momento e eu assumi a categoria. É uma categoria que a gente tem hoje que é treinada pelo Léo Chared, que era um treinador que a gente tinha no Sub-15 e que ele agora tá no Sub-20B. Ele faz meio que uma dobradinha ali com o Marcinho de auxiliares do Sub-20, mas esse grupo fica à parte com ele e quando a gente tem como, a gente junta as categorias pra dar uma sessão de treino pra todos. Esse Sub-20B, ele tem alguma particularidade, Mário? Não? Ou é só mesmo A e B, só pra separar mesmo? É um A e B pra separar. Geralmente são jogadores de primeiro ano. Ah, entendi. Geralmente são jogadores de Sub-18. E tem um grupo ali entre 16 e 18 atletas que tem um calendário específico pra eles, principalmente no segundo semestre. Ano que vem, por exemplo, a gente tem um calendário muito rechado pro Sub-20. Copa São Paulo, Estadual, Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Uma competição vai trepar na outra, é fato. Esses moleques tão jogando profissional já. A gente joga 60 jogos por temporada. Aí o Flamengo joga quase 80, o calendário cheio. Então, é isso. Então, a gente vai ter que fazer uso do 20B pra que eles possam efetivamente ter semanas cheias com parte competitiva e a gente também possa ter semanas cheias pra continuar desenvolvendo os atletas, entendeu? Pra isso que foi criado o Sub-20. No primeiro ano do Sub-20, por exemplo, o Maurício era o treinador do 20A e eu era o treinador do 20B. Eu fiz 11 jogos do Estadual, porque o Maurício tava jogando o Campeonato Brasileiro com a equipe principal. No segundo semestre, quando o Maurício foi jogar a Copa do Brasil, metade do time que tava comigo no 20B, já tava jogando com ele no 20A. Pô, que maneiro isso, velho. Começaram a competir bem e foram pra categoria dele. E aqueles que estavam aqui vieram pra cá. Entendeu? E é uma coisa que a gente troca diariamente. Troca diariamente. É bom que um equilibra o outro ali, né? Exato. Bem legal. A gente tem um grupo ali, sei lá, de 36, 38 atletas na categoria Sub-20, sendo que 22 ficam no 20A e os 16 ficam no 20B.